Qual é? Bo Jackson, Heavy D. E aí? E aí, Bo? Diz qual é o lance. Heavy, eu vou dar um jantar formal. Só que não entendo neca de pitiririba. A palavra certa é pitibiriba. Pitipiti, 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 pitipiti. Heavy, mostra a cozinha pra ele. É pra já. Vem comigo, Rei do Bastão. Aí, Will. Muito obrigado por me deixar ser um dos seus amigos íntimos. Ah, não esquenta não. É. Alô? Will, como vai? Aqui é o Malcom. E aí, beleza? Olha, é que hoje à noite eu vou sair com uma garota e eu estou muito afim de impressioná-la. Será que eu posso dizer que eu te conheço? Malcom, Malcom, Malcom. Eu sei que a sua intenção é boa, mas você não deve impressionar uma garota apelando para os seus amigos. É melhor que ela goste de você pelo que você é. E se ela chegar a conhecer o Malcom que eu conheço, eu acho que ela não vai resistir. Valeu mesmo, Will. Cara, eu não sei o que eu faria se não fôssemos como um irmão, sabia? Paz, mano. Paz, mano. Senhor William, chegou outra visita. Fala sério, eu tenho que terminar o dever de casa. Lamento muito o senhor, mas ele está ocupado. Só que nós somos muitos chegados, meu irmão. Will, meu irmão. Estou com um problema cabeludo. Eu já devia estar no estúdio terminando as gravações, só que eu não consigo encontrar um vocalista. Isso é muito importante para mim. Será que você pode me dar uma força? Para começar, para de me bajular, tá? Olha aqui. Sabe, Quincy, eu já salvei a sua pele antes. Você lembra aquela música, Thriller? Will, posso dançar com você? Aí, seu príncipe não nega fogo. Onde é que você mora? Eu moro com a minha madrasta e as duas filhas dela. Pobre de mim. E trabalha toda noite? Trabalho. E sou obrigada a ficar até o último cliente e sair. E depois varrer tudo. Onde descolou essa roupa maneira? Olha, eu estava fazendo a limpeza quando uma senhora entrou e... Bem, ela... Ah, é uma longa história. Ah, não! Eu não sabia que já era tão tarde. Eu preciso ir. É, Cindy, espera. Me desculpe, Will. Oba! Um sapatinho. Eu já vi esse filme. Eu acho que eu estou apaixonado. Ah, meu Deus. Eu não acredito que eu perdi o sapato. Talvez se eu usasse palmilhas, quem sabe. Ah, deixa pra lá. Esse é o meu telefone. Me liga amanhã. Doçuras superfícieis. Doçuras superfícieis. Desculpem, os doces acabaram. Vocês vieram tarde demais. É o nosso horário predileto. Eu tenho uma coisa melhor do que doce. Uma história de terror. Era uma noite. Muito, mas muito fria de inferno. A data era 31 de outubro. E tinha duas crianças vestidas iguais a vocês, brincando de doçuras ou travessuras aqui em Belera às oito. Normalmente Belera é um lugar pacato. Mas naquele ano havia algo estranho no ar. Como em todo Halloween, os pais deixaram as crianças saírem, sem saber do perigo. Todos ficaram muito assustados em Belera. Foi o fim da tranquilidade. Nada de Jason, nem Michael Myers, nem Fred Kruger. Só este monstro chamado a besta de Belera. Este monstro era horrível e atacava todas as pessoas que estavam sozinhas. Tinha um rosto que não se parece com nada que tenham visto. E cheiro de perfume polo. Ele se aproxima silenciosamente de suas vítimas, exalando um bafo terrível. Mas não usa machado, nem serra. Ele mata suas vítimas com um bafo. Se algum de vocês vir este monstro, corra e não olhe para trás. O nome deste monstro é besta de Belera. Meu Deus! Olha ele ali! Aaaaaaah! 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 Aaaaaaah!